Entrando na luneta de Alceu Valença, bem-vindos! Aqui a gente entra na infância, na juventude, nesses anos de formação, não só do artista, de uma pessoa, né? Sim. O Alceu Menino também, São Bento Nuna, criado muito solto na Fazenda Riachão, que é um lugar muito aberto, com muitos animais, tanto que ele sabe o canto dos pássaros. Até hoje ele diferencia vários cantos de vários passarinhos por conta dessa infância. Eu não sou de guardar documentos, não sou de guardar fotos, nada disso. Essa exposição, ela teve como base, evidentemente, o acervo que a minha mãe, Dona Delma, fazia, desde eu pequeno, e de minha irmã, Delminha, e depois a minha mulher, Ianeia, há 15 anos atrás, que ela fez esse acervo. É um cara que foi estudar direito, que o caminho artístico se apresenta para ele, mas assim, quase sequestra ele, né? Tentaram bastante. Ele é filho de um pai também advogado, juiz, ali de São Bento do Nuna. Ele chegou a começar a fazer direito na Faculdade de Direito de Pernambuco, chegou a ir para Harvard por causa disso. Quando eu digo assim, que o meu pai não queria que eu fosse seguir essa carreira de artística, ele tinha toda a razão. Sabe o que ele tinha razão? Porque é muito complicado fazer uma carreira artística. Mas eu acho que a arte falou mais alto, assim, a rima, a métrica, ele já escrevia e fazia provas e coisas em cordel, ele tinha essa peculiaridade. Ele, de alguma forma, traz uma ruptura, um outro olhar, uma outra perspectiva na música brasileira, né? Importante. Sim, ele traz já essa mistura também com a guitarra elétrica. Ali é um nordeste também, que é outro bioma, que não é sertão, é agreste. Então, é outra temperatura, é outra vegetação, é outro assento na fala. Olha essas pedras aqui. Eu estou numa rua de Olinda, aí, de repente, você fica com vontade. Sim, de frevar. A Casa do Alceu é um ponto turístico, assim, de Olinda, é um ponto de parada mesmo. Primeiro que é um casario muito bonito, como todo casario de Olinda, a sacada, as janelas. E, bom, tem essa tradição já dele aparecer, dele cantar com as pessoas, com os foliões, então é tudo muito misturado. Essa menina é doidinha pro forró. Essa menina é doidinha pro forró. Essa menina, ela é doidinha pro forró. E no forró ninguém segura essa menina. Eu fui pro limão e gostei do forró de lá. Eu gosto de artista, assim, que se dá pro público, né? Ele conquista. A ligação do Alceu com o cinema, né? Dentro da trajetória dele é tão legal. Sim, é uma ligação muito forte também. Ele fala que ele tem uma mente de diretor, né? No filme dele, que é o Luneta do Tempo, ele chegou a escrever todas as falas e a filmar. Ele filmava falando todas as falas dos atores. Então, essa mente dele de orquestrador, de maestro, de diretor, também tem muito esse olhar do cinema. Você tem também um agreste, um chão batido, um sapê. E você tem uma imersão tecnológica aqui, bem interessante, bem digital, de 360, que te leva pra São Bento do Una, pro Riachão, pra Fazenda, onde Alceu nasceu. Eu estava ouvindo um montão de pessoas cantando uma música. Sério? Como que a gente termina essa reportagem e essa exposição, hein? Entrando na paisagem sonora do Carnaval de Recife e Olinda. Um diabo louro faz com a minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcamos o erro no meio da praça, quebrando vidraças. Isto não se faz.